O que é a ondinha da Yasmin? Ondinha boa Já começou a dar sua rasgadinha Interessante essa manobra Mas eu quero com mais inversão Está esticando no momento da manobra Júlia está no lugar errado da onda Boa tentativa Boa tentativa Está se esforçando Daqui a pouco vai sair o manobrão Aí vem o Bezinho Mais uma esquerdinha Tinha que manobrar na boca Olha lá onde você entrou E aí? Não dá para fazer nada agora Ali antes não dava não Lembra não do Mineirinho no campeonato Que ele dá aquela paulada aqui Volta seco Bezinho, você tem que tentar arriscar ali Tem que arriscar Batidinha Tem que arriscar mais Preciso que você arrisque Pô, está entrando bem Boa remada Pena que a onda foi rosa Olha o Bezinho Leito preto Boa leitura comigo Impostou lá em cima da espinha Tentou agora um pouco mais no crítico Mas Olha o Bezinho surfando bem Olha, boa rasgadinha Um pouco embaixo Está vendo o Bezinho? Depois analisa essa onda Tentou a batida Mas eu acho que essa onda foi para o outro lado Eu acho que essa onda na natureza Era mais para casa Podia ter dado uma manobra aqui forte A esquerda fechou Mas Olha só Olha onde é que você está entrando para trás Acho que a direita tinha mais Mais vida ali Só não tem que ser mais rápido A gente se for só não pode pegar bastante onda Vem onde andando Aí vem onde andando Aí vem onde andando E aí vem onde andando